Música Sou Luther Brown e sou o Manager do Coronavírus. Olá, sou Miguel de Lascoves e sou o Psicólogo do Coronavírus. Ei, sou o Gripa Albano, mais conhecido como Gripa e sou um amigo de infância do Pudkov. Explique-nos como surgiu o Coronavírus. É assim, como é que isto surgiu? Eu acompanhei desde o início. Os grandes mestres começaram em pequenas garagens. Ele começou numa pequena feira na China, porque um chinês achava que se comesse um morcego ia ficar o Batman. E obviamente não é assim que as coisas funcionam, não é? Baixou uma mambi de burro, não estou a perceber. Como é que evoluiu? Eu fiz o possível para ele ter sucesso, lancei-o para todo o mundo e com certeza que a melhor manobra de marketing foi mesmo cancelar a segunda tour para a Nova Zelândia e mudar o destino para Portugal, visto que o Coronavírus tem um grupo enorme de fãs em Portugal, o que executámos de um ritmo alucinante, visto que o Coronavírus tem cerca de 10 mil seguidores por dia nas suas redes sociais, o que é sem dúvida extraordinário. E a nível de relações amorosas? Uf, não sei se posso estar a espigá-lo assim, mas tem, é a sua principal inspiração e a sua musa, que é a Miss Peste Negra. Pode explicar-nos o que aconteceu a nível da Nova Zelândia? O que aconteceu na Nova Zelândia é um tema sensível para ele e eu preferia nem sequer falar sobre isto porque é de facto um tema sensível e não podemos ter o melhor dos dois mundos, portanto, se pudermos passar à frentes da parte. E a nível de frustrações? As suas principais frustrações, a principal de todas é ele não ser tratado como um rei, que é o que merecia ser. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo é considerado o rei do futebol, o LeBron James é considerado o rei do basquete, o Capim é considerado o rei do tiktok e ele, infelizmente, ainda não é considerado pela população humana o rei do mundo. E é frustrante não só para ele, mas também para a sua maquilhadora, para a cabelareira, para a estilista, que fez ela um trabalho, na minha opinião, esplêndido, a criar toda aquela caracterização para ele ter o formato de uma coroa e nem assim é chamado de rei. Isso afetou-o bastante e foi um dos principais fatores para o declínio. Qual foi assim o pico da depressão? Bom, o pico da depressão do Covid-19 foi, sem dúvida, o primeiro confinamento. Ele esteve bastante em baixo, eu tive de estar com ele nesse período de tempo e depois, no verão, as coisas começaram a aumentar, começou tudo a ficar melhor, conseguiu ficar estabilizado, mas teve um período bastante contrabado na primeira turma mundial dele, no primeiro confinamento. Agora, no segundo, parece estar tudo muito melhor e ele parece estar mais animado, só que teve um período péssimo em que, inclusive, infetou um tigre de um circo e eu tive de lhe dizer, como amigo e com psicólogo, principalmente, tive de lhe dizer, olha lá, se calhar estás a exagerar um bocadinho, se calhar os animais não são o teu público-alvo e aí ele percebeu e pronto, é daquelas alturas em que a fama sobe à cabeça e algo que lhe aconteceu, que foi péssimo, foi ter sido diagnosticado com tripla personalidade, Covid-19, Coronavírus e Sars-CoV-2. Aí ficou completamente perdido e eu quase não o consegui ajudar. E o que é que se pode fazer? O Coronavírus gosta de multidões. Ele gosta de multidões? É que não parece, porque cancelou todos os festivais de verão e adiou centenas de concertos. São apenas efeitos secundários, sabe que no mundo da fama temos de ser um bocadinho egoístas para conseguirmos atingir os nossos objetivos, portanto, e é assim, ele é muito mais de estar no ativo, estar no palco, estar na linha da frente. Ele tem um grupo de fãs bastante especial. Os fãs do Justin Bieber são os Beliebers, os fãs do Coronavírus são os idiotas, são aqueles putos adolescentes que decidem ir para as festas ilegais com os amigos. Esses sim, são os real ones, são os verdadeiros. Esses sim estão sempre lá a apoiar. Considera-o o vilão? O quê? Não. 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 E qual acha que foi o seu papel? Eu? O que é que eu fiz? Vamos pôr assim, eu sou o maior manager de todos os tempos. Fiz com que ele rebentasse, em apenas algumas semanas ou alguns meses já todo mundo o conhecia, portanto, eu sou genial. A população humana achava que estava pronta, mas não. É porque ela é a maior internet, se estar, que alguma vez existiu. O que acha das pessoas estarem fechadas em casa? Pois, essa é a principal barreira, sabe? Mais valia terem o bloqueado do Twitter, talvez, porque nós já tentámos fazer com que ele entrasse em casa através das chaminés, por exemplo, mas, ao que parece, o pai natal já tem essa patente. Portanto, tem sido complicado, é a principal barreira, mas, em princípio, vamos destruí-la. O que é que foi só isto? Ok, estamos juntos, já nos vemos. Obrigado. Mãe, pai, família, estamos aí, hein? Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma